Neste dia, grandes catástrofes virão. Haverá fome em vários lugares. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Um grande líder desafiará as estruturas de poder existentes. Esse líder enfrentará grande oposição e isso será o início do grande dia que todos estarão aguardando. Haverá uma mudança na maneira de governar e estas mudanças ocorrerão em muitas partes do mundo. A ciência e a religião serão desafiadas e ambas passarão por mudanças significativas. É assustador o que Edgar Cayce previu para Donald Trump. Você já se perguntou se o futuro do nosso mundo já está escrito? E se o destino de uma das figuras mais polêmicas da política moderna tivesse sido previsto por um psíquico renomado há quase um século? Hoje, vamos mergulhar nas enigmáticas previsões de Edgar Cayce, Muitas vezes chamado de profeta adormecido, e explorar o que ele tinha a dizer sobre Donald Trump, Especialmente com as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024 se aproximando. As previsões de Cayce podem ser a chave para entender o que nos espera. Fique conosco, pois as revelações que você ouvirá hoje são surpreendentes. Edgar Cayce, um nome sinônimo de profecia e misticismo, deixou um legado de previsões que tanto confundiram quanto intrigaram os estudiosos por décadas. Mas o que torna suas previsões sobre Donald Trump tão cativantes? Seria a precisão impressionante com que ele descreveu eventos futuros ou a audácia de suas afirmações? As profecias de Cayce são mais do que especulações. Elas são uma lente através da qual podemos examinar o presente e especular sobre o futuro. Com o cenário político tão tumultuado quanto nunca, entender essas previsões pode nos oferecer insights sem precedentes sobre o que pode acontecer na próxima eleição. Será que o destino de Trump realmente foi escrito nas estrelas como Cayce sugeriu? E se sim, o que isso significa para o futuro dos Estados Unidos e do mundo? No vídeo de hoje, levaremos você em uma jornada pelo tempo, desde o início do século XX, quando Cayce fez suas surpreendentes previsões, até os dias atuais, onde vemos a potencial realização delas. À medida que desvendamos as camadas das visões de Cayce, prepare-se para desafiar suas percepções e abrir sua mente para o extraordinário. O ano é 2024 e o ar está carregado de expectativa enquanto o mundo aguarda o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos. Nesse cenário político dramático, voltamos nosso olhar para Edgar Cayce, um homem cuja vida foi dedicada a desvendar os mistérios do futuro. Conhecido por seus estados de transe, nos quais oferecia insights sobre saúde, história e profecia, as previsões de Cayce deixaram um impacto duradouro naqueles que estudam o metafísico e o desconhecido. Uma das previsões mais intrigantes de Cayce fala de uma figura poderosa que surgiria nos Estados Unidos, trazendo mudanças significativas. Alguns interpretam que essa figura é Donald Trump, um homem cuja presidência já superou muitas expectativas. Mas o que exatamente Edgar Cayce disse? E como suas palavras se alinham com o cenário político atual? Desde cedo, Cayce mostrou ser diferente das outras crianças. Enquanto seus colegas passavam o tempo brincando e fazendo atividades típicas da infância, Edgar estava profundamente envolvido com a Bíblia e textos antigos. Sua família era devotamente cristã, e a paixão de Edgar pelas escrituras foi cultivada desde muito jovem. Essa imersão precoce na literatura espiritual lançou as bases para seu futuro como profeta. Edgar Cayce, conhecido por sua impressionante habilidade de prever o futuro, deixou um verdadeiro tesouro de profecias. Entre elas, suas visões sobre uma figura poderosa que surgiria na América tem cativado muitos. Alguns acreditam que essa figura é ninguém menos que Donald Trump. Mas o que Cayce realmente disse? E como essas previsões se alinham com a jornada política de Trump? Cayce, muitas vezes referido como o profeta adormecido, fazia suas previsões em um estado semelhante ao transe. Durante essas sessões, ele falava de um líder que surgiria durante um período de grande tumulto, uma figura que traria tanto desafios quanto mudanças. Esse líder seria uma pessoa de grande influência, alguém com o poder de mudar uma nação. Examinando as profecias de Cayce no contexto de Donald Trump, as semelhanças são notáveis. Cayce descreveu esse líder como alguém que viria de um contexto inesperado. Não um político tradicional, mas sim uma pessoa com uma personalidade forte e um talento para a controvérsia. Essa descrição se encaixa perfeitamente em Trump, cuja ascensão ao poder político foi tudo menos convencional, desde seu trabalho como magnata do ramo imobiliário e estrela de reality show até sua surpreendente vitória na eleição de 2016. Trump sempre foi uma figura que desafia normas e expectativas. Cayce também falou sobre o impacto desse líder na nação, prevendo um período de mudanças significativas e tumulto. Durante a administração de Trump, os Estados Unidos experimentaram considerável agitação política e social, desde mudanças de políticas até protestos públicos. O mandato dele foi marcado por divisões intensas e debates apaixonados. A visão de Cayce de um líder que provocaria tais mudanças profundas parece ecoar com a realidade da presidência de Trump. Além disso, as profecias de Cayce frequentemente incluíam referências a mudanças econômicas e globais. Ele previu um período em que a América enfrentaria desafios financeiros, mas também oportunidades para a transformação econômica. As políticas de Trump, particularmente seu foco em acordos comerciais e reformas econômicas, visaram remodelar o cenário econômico do país. Independentemente de se ver essas mudanças como positivas ou negativas, não se pode negar o impacto significativo que tiveram na economia da nação. Edgar Cayce mencionou em uma de suas sessões que, nas terras do sol nascente, grandes catástrofes virão. Esta frase tem sido interpretada como uma referência a eventos significativos que poderiam ocorrer no extremo oriente, uma região frequentemente associada com o Japão, dada a sua localização geográfica onde o sol nasce. As catástrofes previstas poderiam incluir desastres naturais como terremotos, tsunamis ou erupções vulcânicas, fenômenos para os quais o Japão é notoriamente vulnerável devido à sua posição no anel de fogo do Pacífico. Além dos desastres naturais, a interpretação das previsões de Cayce pode ser estendida a crises de natureza humana, como conflitos políticos ou econômicos. O termo grandes catástrofes pode abranger uma variedade de desafios significativos, refletindo a instabilidade e as rápidas mudanças que caracterizam a modernidade. Independentemente da natureza exata dessas catástrofes, a previsão de Cayce serve como um lembrete da constante necessidade de preparação e resiliência frente a imprevistos, seja na mitigação de desastres naturais ou na gestão de crises sociopolíticas. Assim, essa visão se mantém relevante como uma chamada para a conscientização e ação preventiva nas terras do sol nascente e além. Outro aspecto intrigante das previsões de Cayce é a menção de um líder que desafiaria as estruturas de poder existentes. A abordagem de governança de Trump, caracterizada por seu estilo confrontador e disposição para enfrentar instituições estabelecidas, está em estreita consonância com esse aspecto da visão de Cayce. Desde suas batalhas com a mídia até seus relacionamentos contenciosos com outras figuras políticas, Trump consistentemente se posicionou como uma pessoa que gosta de fazer as coisas de modo diferente. Ao explorarmos mais profundamente as profecias de Cayce, encontramos conexões ainda mais convincentes. Cayce previu que esse líder enfrentaria grande oposição, mas também teria um segmento leal. A presidência de Trump foi marcada por forte oposição de seus críticos e apoio inabalável de seus seguidores. Essa dualidade, a divisão acentuada entre apoiadores e detratores, reflete a visão de Cayce. Mas as profecias de Cayce não se limitam apenas a prever eventos. Elas também carregam uma mensagem mais profunda e espiritual. Ele frequentemente falava sobre a necessidade de uma consciência superior e uma maior compreensão de nossa interconexão. No contexto da presidência de Trump, isso pode ser interpretado como um chamado à reflexão e consciência das implicações mais amplas da liderança e governança. Os desafios e mudanças trazidos durante esse período podem servir como um catalisador para o crescimento e despertar coletivo, especialmente para nós, crentes. Edgar Cayce, em suas leituras visionárias, abordou o futuro da humanidade com insights que tocaram tanto na ciência quanto na religião. Ele previu que a ciência e a religião serão desafiadas e ambas passarão por mudanças significativas, uma declaração que reflete a dinâmica evolutiva desses campos ao longo do tempo. A ciência, em constante progresso, enfrenta desafios tanto internos como debates sobre ética e o alcance da experimentação, quanto externos, provenientes de questões ambientais e tecnológicas que exigem novas abordagens e soluções. Paralelamente, a religião, embora fundada em doutrinas antigas, encontra-se em um ponto de reexame, onde dogmas são questionados e a prática espiritual busca maior inclusão e relevância no contexto moderno. Essas mudanças são impulsionadas por um mundo cada vez mais interconectado, onde informações e ideias são compartilhadas em velocidade sem precedentes, levando a maior necessidade de adaptação. Na ciência, isso pode significar uma maior integração de princípios éticos nas pesquisas e uma resposta às demandas por tecnologias sustentáveis e inclusivas. Na esfera religiosa, os desafios podem levar a uma maior interação com questões sociais contemporâneas, promovendo um diálogo mais aberto entre diferentes crenças e a sociedade. Assim, a previsão de Cayce não só destaca os desafios enfrentados por essas áreas, mas também sugere uma evolução que poderia resultar em uma maior harmonia e entendimento entre a ciência e a religião, cada uma expandindo seus horizontes para melhor servir à humanidade. Para entender completamente o significado das previsões de Edgar Cayce sobre Donald Trump, precisamos compará-las com as profecias bíblicas. Essa comparação pode oferecer insights mais profundos sobre as implicações potenciais dessas visões e nos ajudar a entender como elas se alinham com textos antigos que fascinaram a humanidade por milênios. A Bíblia é rica em profecias que foram interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos, muitas delas focadas em temas de liderança, tumulto e intervenção divina. Ao examinarmos esses temas no contexto das previsões de Cayce sobre Trump, encontramos paralelos intrigantes e contrastes provocativos. Uma das profecias bíblicas mais discutidas está no livro de Daniel. Daniel 2,21 afirma Ele muda os tempos e as estações. Ele depõe reis e os levanta. Ele dá sabedoria para os sábios e conhecimento aos entendidos. Essa passagem fala da ideia de que a liderança e o poder são ordenados divinamente. A previsão de Cayce sobre um líder significativo surgindo durante um período de tumulto ressoa com esse conceito. A ascensão inesperada de Trump ao poder e as mudanças dramáticas durante sua presidência podem ser vistas como parte de um plano divino, alinhando-se com a noção bíblica de que Deus orquestra a ascensão e a queda dos líderes. Outra profecia relevante encontrada no livro do Apocalipse, especificamente em Apocalipse capítulo 13, versículos 5 a 7, descreve um líder poderoso que exerce grande influência e enfrenta oposição significativa. O texto diz que a besta foi dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias e foi-lhe concedida autoridade para agir por 42 meses. Ela abriu sua boca para blasfemar contra Deus, para difamar o seu nome, o seu santuário e aqueles que habitam nos céus. Foi-lhe dada poder para fazer guerra contra o povo santo de Deus e para vencê-los. Embora a figura descrita no Apocalipse seja frequentemente interpretada em um contexto escatológico, a imagem de um líder polarizador que fala com ousadia e enfrenta resistência feroz, tem paralelos com o mandato de Trump. A divisão acentuada e as reações intensas à liderança de Trump ecoam a representação bíblica de uma figura controversa. A profecia dos tempos do fim em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, também oferece uma perspectiva interessante para visualizar as previsões de Cayce. Este trecho diz, Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vejam que não se alarmem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Os temas de conflito, agitação e mudança significativa estão alinhados com os períodos de tumulto que tanto Cayce quanto os profetas bíblicos previram. A presidência de Trump, marcada por relações internacionais contenciosas e conflitos domésticos, se encaixa nesse relato mais amplo de um mundo em constante mudança. Além disso, a profecia do homem do pecado em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4 é frequentemente citada em discussões sobre líderes modernos. O texto diz, Embora esta passagem seja tipicamente associada ao anticristo na escatologia cristã, as características de oposição, autoexaltação e rebelião podem ser vistas em vários líderes controversos ao longo da história. Algumas interpretações associam as ações e retóricas de Trump a esses traços, embora tais interpretações sejam altamente subjetivas e controversas. As previsões de Cayce também enfatizam um período de despertar espiritual e transformação, um tema ecoado nas profecias bíblicas. Em Joel capítulo 2 versículos 28 e 29 está escrito, Esta visão de um renascimento espiritual amplo está alinhada com a crença de Cayce em uma consciência superior e na interconexão da humanidade. A ideia de que a era de Trump poderia ser um catalisador para tal despertar adiciona uma dimensão esperançosa a essas previsões. Outro aspecto da profecia bíblica que ressoa com as visões de Cayce é o papel de um líder em provocar mudanças sociais significativas. Isaías capítulo 45, versículos 1 ao 3, fala de Ciro, uma figura histórica usada por Deus para cumprir propósitos divinos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro para subjugar nações diante dele e para despir os reis de suas armaduras, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam fechadas. Eu irei à frente de você e aplainarei as montanhas, quebrarei portas de bronze e cortarei trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Alguns veem Trump de maneira semelhante, como um líder que, apesar de seus defeitos e controvérsias, pode ser usado para alcançar um propósito maior. Além disso, a ideia de um escolhido ou líder ungido é um tema comum tanto nas profecias bíblicas quanto nas de Cayce. As paralelas entre a figura bíblica do rei Davi e líderes modernos como Trump são frequentemente traçadas por aqueles que acreditam na seleção divina de líderes. Davi, apesar de suas imperfeições, foi escolhido por Deus para liderar Israel e realizar feitos significativos. De forma similar, alguns interpretam a ascensão não convencional de Trump e seu impacto na política global como parte de um plano divino. No entanto, é crucial abordar essas comparações com cautela. As profecias são inerentemente abertas à interpretação e o contexto em que foram escritas difere significativamente do mundo atual. Enquanto as paralelas podem ser marcantes, também podem ser subjetivas e influenciadas por crenças e preconceitos pessoais. O perigo do viés de confirmação, ver o que queremos ver nas profecias, deve ser reconhecido à medida que exploramos mais profundamente as previsões de Edgar Cayce. É essencial reconhecer tanto seus sucessos quanto seus fracassos. Embora muitas de suas previsões tenham sido notavelmente precisas, algumas não se concretizaram. Por exemplo, Cayce previu o retorno de Jesus até o ano 2000, uma profecia que ainda não se cumpriu. Apesar dessas discrepâncias, o legado de Cayce como profeta e curador permanece influente e inspirador. Alguns dizem que ninguém estará esperando o arrebatamento quando ele ocorrer. Afirmam que poderia acontecer a qualquer momento, como um ladrão na noite, inesperadamente. Eles dizem que Cristo virá em um momento inesperado, mas Jesus afirmou que seu povo conheceria a estação, embora não o dia ou a hora exata. Na passagem de Mateus 24, 36, Jesus destaca a imprevisibilidade do momento exato do fim dos tempos, mas também aponta para os sinais que indicam que está próximo. Ele compara este conhecimento com a observação da figueira, que ao brotar folhas, sinaliza a chegada do verão. Assim, quando vemos os sinais proféticos se cumprindo, podemos saber que o evento está próximo, embora o dia e a hora exatos permaneçam desconhecidos. Esta passagem nos ensina a reconhecer os tempos, mas nos lembra da necessidade de confiar na soberania de Deus quanto ao momento específico. Jesus enfatiza que esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Apesar da incerteza dos tempos, a fiabilidade das palavras de Cristo permanece inabalável. Ele alerta que ninguém sabe o dia ou a hora, nem os anjos no céu, nem o filho, mas somente o pai. Esta instrução visa cultivar uma atitude de expectativa e prontidão, sem fixação em datas específicas. O desejo de entender e controlar todos os aspectos da vida pode ser prejudicial à caminhada cristã. Há um convite para desenvolver a confiança em Deus, em vez de se concentrar excessivamente em quando as coisas acontecerão. Se a ausência de alegria e paz marca nossa experiência, isso pode indicar uma falta de confiança em Deus. Tentar descobrir tudo pode ser exaustivo, e às vezes, saber de todas as coisas pode ser desconfortável e até mesmo doloroso. Aprender a confiar em Deus implica aceitar que não podemos compreender tudo e que algumas perguntas podem permanecer sem resposta. Vivemos pela revelação, não apenas pelo conhecimento intelectual. Esta entrega exige reconhecer que não sabemos como ou quando Deus cumprirá seus planos, mas confiar que Ele o fará no tempo certo. Deus frequentemente utiliza períodos de espera para fortalecer nossa fé e provocar crescimento e mudança em nossas vidas. Esperar de maneira correta, conforme Deus deseja, pode nos ensinar paciência e permitir que desfrutemos do processo de espera. A paciência é descrita como um fruto do Espírito Santo e é uma virtude cristã essencial, desenvolvida ao longo do tempo e através das experiências de confiança em Deus. Na passagem de Gálatas 5.22, vemos que a paciência é um dos frutos do Espírito, que se desenvolve especialmente através das provações. Em Tiago 1.4, somos instruídos a deixar que a paciência complete seu trabalho, para que nos tornemos perfeitamente e plenamente desenvolvidos, sem defeitos e não faltando em nada. Isso mostra que, ao desenvolver a paciência, podemos alcançar um estado de completa satisfação e integridade. Nossa relação com Deus também passa por mudanças progressivas. Com o tempo, essa relação pode se tornar menos emocionalmente excitante, mas ainda mais profunda e satisfatória. Cada mudança pela qual passamos nos torna mais maduros, sólidos e bem fundamentados. Aprendemos a confiar em Deus através de experiências que exigem confiança, vendo sua fidelidade repetidas vezes, o que nos leva a deixar de confiar tanto em nós mesmos e a colocar nossa confiança nele. Essa perspectiva nos ajuda a compreender como o tempo é crucial no processo de aprendizado para confiar em Deus. Se Deus respondesse imediatamente a todos os nossos pedidos, não teríamos a oportunidade de crescer e desenvolver. Aceitar o tempo de Deus é essencial. Ele nos dá esperanças e sonhos, mas muitas vezes não nos permite ver o cronograma exato de seu plano. Embora isso possa ser frustrante, a incerteza quanto ao tempo é muitas vezes o que nos mantém perseverantes. Há momentos em que poderíamos desistir se soubéssemos quanto tempo algo levaria, mas ao aceitar o tempo de Deus, aprendemos a viver com esperança e a desfrutar da vida enquanto Ele trabalha em nossos problemas. O plano de Deus para nossas vidas é sempre bom e quando confiamos nele, podemos experimentar paz e felicidade totais. O livro de Gênesis narra a história de José, que esperou muitos anos pelo cumprimento do sonho que Deus lhe havia dado. Ele foi falsamente acusado e encarcerado antes que chegasse o tempo de realizar o que Deus havia mostrado que Ele deveria fazer. Essa história é um exemplo poderoso de como a paciência e a confiança no tempo divino são cruciais para a nossa jornada espiritual e pessoal. Em Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18, é contado como Deus conduziu os israelitas por um caminho mais longo e difícil em sua jornada para a Terra Prometida, porque Ele sabia que eles ainda não estavam prontos para entrar. Havia a necessidade de um período de treinamento e eles precisavam passar por situações muito difíceis. Eles gastaram muito tempo questionando o tempo de Deus, mas Deus nunca falhou em cuidar deles e mostrar o que Ele queria que fizessem. O mesmo se aplica às nossas vidas. Foram muitos anos após receber meu chamado de Deus em fevereiro de 1976, antes que eu começasse a ver o cumprimento significativo do que Deus havia me chamado para fazer. O período de treinamento de Deus simplesmente requer que façamos o que Ele nos diz para fazer. Quando Ele diz para fazer, sem questionar ou tentar entender tudo, Provérbios 16, 9 nos ensina O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 20, 24 reforça essa ideia dizendo Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Quando Deus dirige nossos caminhos, Ele às vezes nos leva de maneiras que não fazem sentido para nós. Então, nem sempre vamos entender tudo. Se tentarmos raciocinar tudo, experimentaremos luta, confusão e miséria. No entanto, há um caminho melhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 aconselha Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso parece tão simples, mas muitas pessoas cometem o erro de tentar descobrir tudo por si mesmas. A maioria de nós passou a vida tentando cuidar de nós mesmos, mas quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, devemos aprender a confiar nossas vidas ao seu cuidado. Salmo 31, 14 e 15 declara Este verso nos encoraja a colocar nossa confiança no Senhor e reconhecer que Ele é soberano sobre nossas vidas e tempos. 1 Pedro 5, 5 complementa essa mensagem, nos ensinando que Deus se opõe aos orgulhosos, àqueles que são insolentes, arrogantes, presunçosos e jactanciosos, mas dá graça aos humildes. Jesus nos lembra em João 15, 5 que, a partir dEle, não podemos fazer nada. Ele diz, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Isso sublinha a importância de permanecer em uma união vital com Cristo, pois a humildade é uma cobertura que atrai a ajuda de Deus para proteger e sustentar nossas vidas. Quando nos humilhamos, dizendo, Deus, não sei o que fazer, mas estou confiando em ti, Deus se mobiliza para nos ajudar. Deus não nos permitirá ter sucesso em nada, a menos que estejamos nos apoiando e confiando nele. Como diz 1 Pedro 5, 6, devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus para que a seu tempo Ele nos exalte. A seu tempo refere-se ao tempo de Deus quando Ele sabe que estamos prontos, não necessariamente quando pensamos que estamos prontos. O entendimento e aceitação dessa verdade permite que Deus opere seu plano em nossas vidas, de semeadura à colheita. Eclesiastes 3 1 reforça isso, afirmando que, para tudo há uma estação, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso nos lembra que nem todos vivemos na mesma estação ao mesmo tempo. Nunca devemos ter inveja de alguém que está colhendo enquanto ainda estamos na fase de plantio. Lembre-se de que eles também tiveram que passar por uma temporada de plantio. Ver os resultados que eles estão desfrutando deve ser um encorajamento para nós. Cada vez que escolhemos a vontade de Deus em vez da nossa, estamos plantando uma boa semente que eventualmente trará uma colheita em nossas vidas. Se queremos ser vitoriosos, não podemos nos deixar levar pelo sistema do mundo, fazendo apenas o que nos apetece. Tiago 1,21 nos instrui sobre o que devemos fazer. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e recebam com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar suas almas. A alma é composta pela mente, pela vontade e pelas emoções. Quando a palavra de Deus se enraíza em nós, começa a transformar nossa mente, curar nossas emoções e direcionar nossa vontade para longe do egoísmo e em direção à realização da vontade de Deus. Viver baseado apenas em nossos próprios desejos é como permanecer no deserto. Quando finalmente crucificamos nossa carne e nos afastamos dos desejos da alma para fazer a vontade de Deus, é quando entramos na terra prometida. A terra prometida é conhecer quem você é em Cristo, saber como ter comunhão com Ele, desfrutar de Sua presença e ter paz, contentamento e alegria. Entre o tempo de semear e o tempo de colher, há um período de espera. Após a semeadura, o calor, a umidade e a pressão do solo fazem com que a casca externa da semente se rompa. Então, as raízes começam a se aprofundar no solo. Isso leva tempo e ocorre sob a terra, onde não podemos ver. Acima do solo, pode parecer que nada está acontecendo. No entanto, muitas coisas estão acontecendo internamente, onde não podemos ver. Assim como a semente que finalmente brota do solo com um lindo broto verde, nossas sementes de obediência eventualmente se manifestam em uma bela expressão de Deus em nossas vidas. Quando chega o tempo da colheita, os desejos do seu coração começam a se manifestar. As amarras são quebradas e você vê seus sonhos se realizando. Você vê seus filhos mudando e sua família sendo salva. Prosperidade, favor, promoção, honra e todo tipo de coisas boas vêm à luz, onde podem ser vistas. No tempo da colheita, mais do que nunca, você ouve de Deus, desfruta de sua presença e é guiado pelo Espírito. As bênçãos começam a te perseguir e a alegria e a tranquilidade se tornam seu estado de espírito normal. Se você está cansado de esperar pelo tempo de colheita em sua vida, se está frustrado, clamando, quando Deus? Então é preciso entender que o tempo de Deus é frequentemente um mistério. Ele não age segundo o nosso cronograma, mas sua palavra promete que ele não se atrasará nem um único dia. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2.3 Seja paciente, pois as coisas de Deus não se atrasarão nem um único dia. Abacuque 2.3 nos lembra que Deus faz as coisas acontecerem exatamente no momento certo. Nosso trabalho não é descobrir quando, mas decidir que não desistiremos até cruzarmos a linha de chegada e estarmos vivendo as bênçãos radicais e extraordinárias de Deus. Quanto mais confiamos em Jesus e mantemos nossos olhos focados nele, mais vida teremos. Confiar em Deus traz vida, acreditar traz descanso. Portanto, pare de tentar descobrir tudo e deixe Deus ser Deus em sua vida. Deus te ama e tem um plano incrível para a sua vida. Ele quer que você seja feliz e deseja abençoá-lo. Mas há muito mais nos planos e propósitos de Deus para você do que apenas isso. Primeiramente, Deus deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós e quer que sejamos parceiros na partilha de seu amor e do evangelho de Jesus Cristo com aqueles que não o conhecem. Ele quer que nos importemos com eles, que oremos por eles e que mostremos seu amor e o que significa realmente ser um cristão. Em João capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus disse, Esses versículos deixam claro que não é possível ser livre sem enfrentar a verdade. É importante entender o que realmente é a verdade. A verdade é a maneira como as coisas realmente são, não como pensamos que são, gostaríamos que fossem ou desejamos que fossem. É a realidade do ponto de vista de Deus e é um tema central em sua palavra. Jesus é a palavra da verdade. João 1, 14 e 1, 17. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e nos guia em toda a verdade. João 16, 13. E como filhos de Deus, pertencemos à verdade. João 8, 31. Quando você caminha, seus passos não serão dificultados. Seu caminho será claro e aberto. Quando você corre, não tropeçará. Essa promessa nos encoraja a viver uma vida guiada pela verdade de Deus, mantendo nossos olhos fixos nele e confiando que ele conduzirá a cada passo do caminho. Provérbios 4, 12. Nos diz que Deus nos protege de muitas coisas das quais nem mesmo temos conhecimento. O Salmo 139, 2. Menciona que Deus conhece cada momento em que nos sentamos ou levantamos. Se ele sabe desses pequenos detalhes e fez questão de mencioná-los na Bíblia, então certamente ele se importa com tudo o mais em nossas vidas. Quando Deus coloca algo em nossos corações, ele deseja que sejamos audaciosos e corajosos, sem recuar por medo ou dúvida. Viver de maneira audaciosa significa estar disposto a dar passos de fé, experimentar coisas novas e seguir nossos sonhos e paixões dados por Deus, sem permitir que o medo da dúvida ofusque nossa fé. A dúvida é um tipo de medo que traz muita confusão. Você já se perguntou se tomou a decisão certa? Pode ser difícil decidir e muitas vezes ficamos indecisos. Porém, descobri que quando estou confuso, o melhor é parar, desligar minha mente e simplesmente olhar para o que está em meu coração, não pelo que acho que deveria fazer, mas pelo que acredito que devo fazer. Às vezes fica muito claro o que Deus quer que façamos, outras vezes não tanto, mas antes de tomar uma decisão precipitada, dê a Deus a chance de falar ao seu coração. É comum duvidarmos após tomarmos uma decisão. Ficar oscilando entre duas opções nos torna infelizes. No entanto, Deus não quer que vivamos assim. Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez e a não nos preocuparmos com nada, pois cada dia já tem suas próprias dificuldades. Mateus capítulo 6 versículos 25 e 34 Para não nos preocuparmos ou nos sentirmos ansiosos, precisamos aprender novos métodos, os métodos de Deus, para lidar com nossos problemas e desafios. Isso também inclui novas formas de pensar, especialmente quando estamos tentados a nos preocupar com o futuro. É nesse momento que devemos lembrar do que Deus já fez no passado. O Salmo 77,11 diz Lembrarei dos feitos do Senhor, sim, lembrarei dos teus milagres de outrora. Quando o salmista enfrentava preocupações e ansiedades, ele se recordava das vitórias passadas que Deus lhe concedera. A Bíblia serve como um manual de instruções para a nossa vida diária, repleta de sabedoria, verdades, histórias e parábolas que nos orientam em todos os aspectos. Nela, encontramos orientações para nosso comportamento e nossas relações com Deus e com os outros. Podemos aprender a crescer espiritualmente, a discernir o certo do errado, obter informações sobre o plano de Deus para nossas vidas e muito mais. Quanto mais lemos, estudamos e preenchemos nossas mentes com a palavra de Deus, mais intimamente nos conectamos com Ele e mais fácil se torna ouvir Sua voz quando precisamos tomar uma decisão. Satanás quer que pensemos em tudo que não podemos fazer. Ele deseja que nos comparemos com os outros e foquemos em nossas fraquezas. No entanto, quando o Senhor nos observa, Ele vê nosso potencial e quer que nos concentremos no quanto podemos fazer. Ele quer que nos apoiemos em Sua força e habilidade para realizar as grandes coisas que planejou para nós. A história de Gideão no Livro dos Juízes é um exemplo perfeito. Naquela época, os israelitas estavam sendo oprimidos pelos midianitas que destruíam suas terras e roubavam seu gado. Os israelitas haviam perdido sua liberdade e clamavam a Deus por proteção contra seus inimigos. Um dia, enquanto Gideão trabalhava na prensa de vinho de seu pai e tentava se esconder do inimigo, o Senhor apareceu a ele e disse, O Senhor está contigo, homem valente e corajoso. Vai com esta tua força e salvarás Israel da mão de Midian. Não te enviei eu. Gideão respondeu, Ah, Senhor, como posso libertar Israel. Minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse a ele, Certamente estarei contigo e tu derrotarás os midianitas. Juízes 6, 12 e 14, 16 nos contam que, na mente de Gideão, ele era a última pessoa qualificada para liderar o exército de Israel até a vitória. No entanto, após mais encorajamento do Senhor, Gideão finalmente aceitou o desafio. Enquanto o exército de Israel, com 32 mil homens, se preparava para a batalha, o Senhor mandou Gideão mandar para casa todos, exceto 300 deles. Deus queria que eles dependessem totalmente dele. O Senhor estava prestes a ensinar a Gideão e a todos nós uma lição incrível. Não importa o que temos ou não temos, Deus pode compensar a diferença quando confiamos nele. Naquele dia, Gideão e seus 300 soldados venceram o exército inteiro dos midianitas, uma força de mais de 135 mil homens. Ao considerar as implicações mais amplas dessas profecias, somos lembrados do poder duradouro da previsão e dos mistérios que residem na experiência humana. A ênfase de Edgar Cayce em uma consciência superior e na interconexão dos eventos nos convida a refletir sobre as dimensões espirituais da liderança e governança. Os desafios e mudanças trazidos durante a presidência de Trump podem servir como catalisadores para o crescimento coletivo e despertar, como Cayce previu. Além disso, os paralelos entre as profecias de Cayce e os textos bíblicos sublinham a natureza atemporal desses temas. A ideia de que líderes significativos fazem parte de um plano divino maior nos encoraja a considerar os significados mais profundos por trás dos eventos políticos, quer seja através de uma lente espiritual, histórica ou analítica. Essas profecias inspiram reflexão e contemplação. É importante reconhecer o papel da profecia em guiar e inspirar a humanidade. Previsões como as de Edgar Cayce e dos profetas bíblicos oferecem uma estrutura para entender as complexidades de nosso mundo e as forças que o moldam. Elas nos lembram que a história não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas pode ser parte de uma narrativa maior e interconectada. À medida que nos aproximamos das eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, a relevância dessas profecias sem dúvida se tornará mais clara. A paisagem política está sempre mudando e os resultados desta eleição moldarão o futuro de maneiras que só podemos começar a imaginar. Ao examinar as previsões de Edgar Cayce e compará-las com textos antigos, ganhamos uma compreensão mais profunda das forças potenciais em jogo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora. Clique no vídeo que está aparecendo agora em sua tela para descobrir mais sobre o que o futuro nos reserva.